Morreu um dos bombeiros que estava internado no Hospital da Perlada, no Porto. Tinha queimaduras graves em quase 90% do corpo resultantes do acidente, que provocou 5 feridos no combate a um fogo florestal em Miranda do Douro. O estado clínico era muito grave. Nuno Ferreira não resistiu. O doente morreu em falência multiorgânica, como acontece neste tipo de situação. Queimaduras muito mais extensas. O bombeiro de Miranda do Douro tinha 45 anos e ferimentos causados por queimaduras de terceiro grau, em cerca de 90% do corpo. A notícia deixou a cidade de luto. Ficamos todos um bocado afetados com a notícia. Não só eu que sou amigo dele, mas toda a população de Miranda em geral. Tudo aconteceu na passada quinta-feira, quando um autotanque do corpo de bombeiros de Miranda do Douro ficou encurralado no meio do fogo, depois de uma mudança brusca na direção do vento. Lá dentro seguiam cinco soldados da Paz. Permanecem internados na unidade de queimados do Hospital da Perlada, mais dois homens vítimas deste acidente. Um deles, com 25 anos, apresenta um prognóstico muito reservado. Queimaduras de terceiro grau, de 70% a 80% da superfície corporal, continua com assistência de ventilação mecânica, e apresenta uma disfunção multiorgânica em tratamento. Portanto, uma situação clínica grave, cujo prognóstico mantemos muitas reservas. O outro bombeiro que veio transferido do Hospital Bragança, nesse mesmo dia, mas cerca das cinco horas, apresenta queimaduras do segundo grau da face e membros superiores. O doente está perfeitamente estável, com respiração espontânea, e é um prognóstico bastante favorável. Na altura, os bombeiros estavam a combater um incêndio entre Sicouro e São Martinho de Angueira, junto à fronteira com Espanha. A morte do bombeiro deixou consternada toda a população de Miranda do Douro. Os colegas da corporação estão a receber assistência psicológica e aguardam que o outro bombeiro, que continua internado, em estado grave no Hospital da Perlada, evolua favoravelmente. António Nuno Ferreira tinha 45 anos. Era operador de central da Corporação de Bombeiros de Miranda do Douro, mas combatia na frente de fogo sempre que necessário. O incêndio da última quinta-feira roubou-lhe a vida quando estava em serviço. Nenhum bombeiro, quando vai para um incêndio, espera este desfecho. É uma perda muito grande para um homem, para uma vida humana que deixa filhos, mulher. Lamentamos muito e peço à família muita força para encarar isto tudo. Os colegas da corporação estão a receber apoio psicológico. Aguardam uma evolução favorável do estado de saúde de Daniel Falcão, o outro bombeiro que permanece internado no Hospital da Perlada. Em São Martinho de Angueira, terra natal do bombeiro falecido. O clima é de tristeza. Neste senhor recebe a sua alma, não sei, porque foi uma morte muito dolorosa. Para quem tenha compreensão na vida e tenha sentimentos, para mim é uma morte muito dolorosa. Porque a gente só queima um bocadinho num dedo, não resiste. Quantas mais, está todo queimadinho. 90% e fui toda abrazada. O Partinho está muito triste. Perder assim um rapaz tão novo e em benefício a fazer bem para os outros. Não é? Isto é triste. Foi o mártir. Uma morte é sempre uma morte. E uma morte ao serviço da população e ao serviço do bom e público é sempre muito mais doloroso. E para nós, para todo o concelho, para a família, para os colegas também de serviço e trabalho, é, digamos, todo o quartel, todo o corpo ativo, direcção, também está toda a gente muito triste. O funeral de António Ferreira deverá realizar-se na terça-feira em Miranda do Douro.